Uma pergunta que muitas pessoas se tem quando estão enfrentando problemas aqui no YouTube Quer sejam problemas relacionados a perseguições, quer sejam problemas relacionados até ao vício na plataforma São pessoas que talvez não consigam deixar essa vida virtual para dar maior atenção, maior afeto à vida comum que levam Portanto, às vezes pensam muito em abandonar a plataforma, abandonar os vídeos que andam fazendo Mas aí eu te pergunto, será que isso vale a pena? Até porque aqui é uma válvula de escape para que a pessoa se sinta feliz, se sinta agradável E outra, possa compactuar e divulgar o talento que tem aqui na plataforma Eu não vejo isso como a melhor forma de escapar dos problemas Eu acredito que a melhor forma seja a pessoa dar um tempo de gravar os canais, se focar um pouco em organizar a vida e depois voltar Porque prova disso, eu mesmo já passei por esse problema de excluir canal E eu achava que o canal era só ele que era o causador disso tudo Porque eu passava madrugadas mesmo gravando Mas aquilo ali era uma forma de eu ocupar minha mente, uma forma de eu querer prazer, sabe? De certa forma, para a minha alma Portanto, eu excluí o canal e hoje em dia eu amarguro muito isso Porque eu já poderia estar com o canal monetizado e até com boas visualizações Portanto, excluir canal não é a melhor solução para tudo Porque você tem que pensar nas horas que você passou produzindo seu vídeo Nas horas que você passou divulgando seu vídeo em comunidade Chamando os inscritos E ainda melhor, os inscritos Os inscritos não tem culpa dos problemas que passam na sua vida Dos problemas que você tem Organizar tempo para o canal e tempo também para a sua vida particular Então, é muito mais viável você deixar o canal parado por uns tempos Até que tudo se organize Até que tudo se estabilize E depois vir com força total Pense pelo lado bom Você organizando questões da sua vida para depois voltar a gravar Te dará mais flexibilidade nas suas ideias Você passará a raciocinar até bem melhor E com isso ter ideias melhores para o seu canal Muito melhor do que você excluir canal Ou então, muito melhor do que você sair gravando o vídeo Sem estar preparado para isso Eu espero que essa dica tenha sido mega útil Para você que me acompanhou até aqui Para quem não me conhece, sou Wallace Gaia Tenho seu humilde canal aqui De tutoriais e de crônicas sociais E não perca outros vídeos desta mesma natureza Na minha playlist de cursos para o YouTube Iniciantes Obrigado Música 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 Música